Aí você está tranquilo na cidade onde você mora, mas de nada aparece vários tomates com vida que vão ficando cada vez maiores e querendo acabar com você e sua família e todos do lugar de onde você mora. É isso que iremos ver aqui nesse vídeo, os seus cometidos e o que eles deveriam fazer para derrotar os tomates a... ...em... ...que dos tomates a... Mas antes, se você é novo, se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações e deixa o like, faz isso que ajuda muito para o crescimento do canal. E antes de o vídeo começar, eu queria divulgar aqui para vocês o time que eu estou usando muito para construir os vídeos aqui do canal, porque além de tudo eu tenho acesso a mais de 12 mil conteúdos. De canais, jogos, futebol, anime, filmes e séries e muito mais. E tudo atualizado e com a melhor qualidade e um preço muito acessível. E você ainda tem um teste, se você estiver interessado, vai no comentário fixado. Dito isso, agora vamos para o vídeo. Começamos com a mulher lavando os pratos, mas quando ela olha para o ralo da pia, ela vê um tomate se mexendo e falando umas coisas estranhas. Logo o tomate vai para o chão e vai em direção a ela, mas ela não faz nada, ela só fica gritando. Como derrotar? Aí já vai uma solução, o que ela poderia fazer era sair dali. Ali atrás dela dá para ver que tem uma porta. Dá tempo dela abrir e fechar a porta e sair correndo. Mas bom, o tomate vai e finaliza ela. Então chegam as pessoas para investigarem o que aconteceu com a mulher. E eles ficam muito em dúvida, por causa que não tem nenhuma prova sobre o que pode ter acontecido. E um dos investigadores vê aquela cor vermelha perto dela. Aí ele coloca a mão na coisa vermelha e coloca na boca. Aí ele vê que tem gosto de suco de tomate. Logo depois aparece um homem e uma mulher. Lendo o jornal, aí o homem vai e toma o suco de tomate. Ele diz que não tem gosto de suco de tomate e começa a ser finalizado do nada. E a mulher que está do lado dele não faz nada. Ela só continua a parada lendo o jornal. Talvez isso pode acontecer, por exemplo. Se você mente demais, pode ser que quando você estiver falando a verdade, ninguém acredite. Ou quase ninguém. Podia ser esse o caso nessa cena. Mas bom, depois aparece um velhinho e uma velhinha sentados no sofá. E eles estão vendo um tomate bem grande finalizando as pessoas. E eles não fazem nada, o que já é um erro. Por causa que eles poderiam ligar para a delegacia para ir atrás de um tomate. Mas bom, logo depois aparece vários policiais indo atrás de um tomate. E aparece um helicóptero também. Mas acaba que a hélice do helicóptero bate no chão. E uma curiosidade, o helicóptero realmente bateu no chão de verdade. Isso foi meio que um erro de gravação, mas eles foram e deixaram no filme. Bom, aí eles estão lá tentando pegar os tomates. Mas nada consegue parar eles, os tomates. Então eles dizem que já tentaram de tudo. Então os generais, o capitão e algumas outras pessoas se reúnem para conversarem mais sobre isso tudo dos tomates. E é uma dificuldade para todos conseguirem sentar nas cadeiras. Por causa que a sala é muito pequena. Então eles se esforçam tanto para conseguirem sentar nas cadeiras. E bom, depois que todos conseguem sentar, eles finalmente começam a reunião. Bom, aí um doutor chamado Dr. Noctafa. Ele junto com outros cientistas desenvolveram um híbrido. Um híbrido que é meio homem e também meio robô. Com a combinação de inteligência humana e poderes super humanos. Eles acreditam que essa sim pode ser o que vai finalizar os tomates. Mas os generais não acreditam que isso pode causar o fim dos tomates. Então eles formam uma mega equipe para tentar finalmente acabar com os tomates. E nessa mega equipe tem um rei dos disfaces. Uma mulher especialista em natação que ganhou uma olimpiada de natação. E um grande mergulhador. E com essa equipe os tomates não vão ter nem chance. E também tem um agente da CIA e um paraquedista. Tempo depois, umas garotas estão na praia. Mas do nada aparecem os tomates. E vão com tudo para cima das garotas. E bom, o secretário fica dando umas entrevistas. Mas todos vão logo embora. Mas o secretário faz questão de querer responder um garoto. Ele pensou que seria uma pergunta muito simples. Mas a pergunta foi sobre os tomates. Então ele ficou nervoso até porque eles ainda não sabiam o que fazer direito. Sobre essa questão aí dos tomates. Então ele responde e inventa umas coisas. E uns motoqueiros que é óbvio que estão pilotando uma moto. Um deles acaba caindo e chega perto dele um tomate. E lá tem umas garotas também. Aí uma delas foi ver o cara que caiu. Mas quando ela chega lá, ela vê o tomate finalizando o motoqueiro todo. Mas então aparece um carro de polícia indo lá. É atrás daquele motoqueiro que foi finalizado pelos tomates. Quando eles estão indo, aparecem vários tomates em cima do carro. E eles estão querendo abafar o caso todo dos tomates. Logo depois aparecem os tomates finalizando as pessoas em um mercado. Bom, aí depois aparece um carro. E na rádio as notícias que um cara foi finalizado depois que comeu um sanduíche. E bacon, alface e um tomate. E nesse carro está o mergulhador lá da equipe. Bom, as outras pessoas que estão no carro deixam o mergulhador em um lugar e vão embora. Logo depois caiu um paraquilhista em cima do carro, que esse também é da equipe. E o rei dos de face lá da equipe. A missão dele vai ser se fantasiar e se infiltrar no meio dos tomates. Que gênios, hein? Bom, o paraquilhista e mais outra pessoa vai para o motel. Que eles estão em outro lugar para ficar mais perto dos tomates. E conseguir solucionar tudo. Bom, aí do nada aparece um garoto pescando. Com o cachorro perto dele. Mas do nada o cachorro vai indo para outro lugar. Aí o garoto estranho fica chamando o cachorro. E pelas vozes dos tomates, parece que o cachorro e o garoto foram finalizados. Bom, aí eles conseguem pegar um tomate grande. Então eles amarram o tomate. E um doutor começa a investigar o tomate. E ele descobre que aquele é um tomate cereja. Aí aparece um tomate gigante correndo atrás de uma mulher. Perto do supermercado. Bom, aí aparece aquela mulher da natação. Ela está lá comendo. Mas logo aparecem os tomates. Aí começam a vir vários para cima dela. E vários mesmo. Só que aparece um tomate gigante. E vai e finaliza ela. O que ela poderia fazer era simples. Correr dali. Até porque deu para perceber. Que o tomate não é tão rápido. Mas bom, antes dela ser finalizada. Ela gritou. E o mergulhador que estava perto dela escutou. Aí foi até ela. Mas quando ele chegou lá. Ela já estava no chão. E bom, em vez dele pedir ajuda. Ou algo do tipo. Ele decidiu não fazer nada. Ele foi embora e pronto. Depois passa novamente na rádio. Que os tomates estão em praticamente todos os lugares. Aí o cara que está na biblioteca. Vai e fala o nome tomate. Aí todos começam a gritar. E sair correndo. Só de o cara falar o nome tomate. Essa seria uma boa tática. Se tivessem uma fila grande. Mas bom. O paraquedista e o espiã. Ficam meio que espionando o outro. E sem saber. É meio confuso mesmo. Mas bom. A espiã. Acaba entrando dentro do quarto do paraquedista. Aí ele descobre que ela está de olho em tudo. Então ele vai para cima dela. Mas ela consegue escapar. Aí aparece uma pessoa querendo finalizar um cara. Mas acaba que ele erra todas. E acerta em outras pessoas. Mas não acerta no que ele queria finalizar. E logo depois aparece o rei dos disfarces. E ele consegue ficar lá no meio dos tomates. E sem o tomate saber que ele é humano. O Dixon. Ele vai andando pelas ruas. E ele vai derramando no chão. Um suco de tomate. E quando ele olha para frente. Ele vê um tomate. E o tomate vê ele. Então o tomate começa a correr atrás dele. O Dixon sobe as escadas. E o tomate também. Vai em direção a ele. Mas o Dixon consegue entrar em um quarto. E o tomate acaba caindo da janela. Aí o Dixon vê um cara levando o carro dele. Então o Dixon desce. Entra dentro do carro. E vai embora. Mas tem um detalhe. Que a roupa do paraquedista estava trancada na porta do carro. Então o paraquedista é meio que arrastado. Mas o Dixon consegue atingir o pneu do carro. Então o Dixon desce do carro que ele estava. E vai em direção ao cara que pegou o carro. Mas quando ele vai finalmente pegar o cara. Aparece o carro dele. Que ele estava. E derrubar ele no chão. E bom. O cara que tinha pegado o carro. Foi o Richardson. O Richardson ia finalizar o Dixon. Mas bem no momento que ia finalizar o Dixon. Aparece o paraquedista. Aí ele vai e finaliza o Richardson. O Dixon se levanta. E pede para o paraquedista reunir as pessoas da cidade toda. Então eles vão para um local. E lá onde está todos os tomates. O Dixon liga uma música. E essa música consegue finalizar todos os tomates. Na verdade eles deixam os tomates murchos e pequenos. Então todos da cidade correm e começam a pisar nos tomates para finalizar eles. Bom. Acabam que eles conseguem finalizar todos os tomates. Mas fica faltando um. Mas o Dixon corre. E vê que o tomate estava querendo ir para cima daquela mulher. Que é meio que espiã. O tomate não foi finalizado. Por causa que ele estava com um fone de ouvido. Por isso que ele não ficou murcho. Então o Dixon chegou perto do tomate. E mostrou a letra da música. Então o tomate ficou murcho. E bom. Aí depois o Dixon fica abraçado com aquela mulher. E os dois meio que ficam juntos. Mas bem no final aparece um que provavelmente pareceu uma cenoura ou outro tomate. Ele se mexendo e falando. E assim tudo acaba. Mas esse foi o vídeo. Muito obrigado por que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sino de notificações. Que sério isso ajuda muito. Então é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou e fui. Falou e fui. Falou e fui. Falou e fui. Falou e fui.